Vou dar graças a Deus Queria só te pedir uma coisa, Jefferson Fala, meu querido O Jefferson, guerreiro bom na educação Mas salve de palmas pra ele Um mano chegou aqui e falou assim Cadê ele que falou comigo? Queria me mostrar a poesia no final Chega aí, irmão, fala a sua coisa Qual é o seu nome? Vem aqui, fala aqui Pra todo mundo ouvir Vai Salve de palmas Boa noite a todos Meu nome é Giovanni Ai, que rascada, hein? E vamos lá As caçadas de São Paulo Suportam o peso de tantos bêbados De seres esquecidos Tudo aqui é tudo muito grande Daí ficamos pequenos Gente Pessoas que a pesca esquece Que Abílio Diniz Nem pão Nem açúcar Que Antônio Emílio de Moraes Não ergue sequer um saco de cimento Coisas boas Desculpa, São Paulo Gosto muito das tuas luzes Mas tem um ser humano largado na calçada E é nessa hora Que o coração do poeta se apaga E é nesse clima que a gente vai Aqui agradecer o Sérgio mais uma vez Muito obrigado, Sérgio Pessoal Antes de vocês saírem Vamos tirar uma foto que eu vou no meu Instagram? Tá Vai, filhão Pera, pera, pera Só um pouquinho Ó A saída vai ser por ali Tá bom? Todo mundo Tchau Tchau